Viver a vida de uma forma positiva, nesta edição de Mais Vida, trazemos o encontro de pacientes que vivem com lesão medular, isto é, são encontros mensais onde essas pessoas têm discutido o seu dia-a-dia, ou seja, partilhado as experiências que têm vivido. Vamos acompanhar os ganhos, os benefícios dos pacientes vivendo com lesão medular. Achas que este tipo de encontro, pessoas com problema de lesão medular, partilhar suas experiências de vida, pode ajudar um pouco naquilo que é a convivência de cada um? Eu acho que é benéfico, porque nos ajuda a trocar experiências e conhecer uns aos outros. Trocar experiência porque é uma vida que, em cada dia, cada qual leva às suas dificuldades. Então, se encontrando num encontro como esse aqui, a gente troca a experiência, cada qual dá aquilo ali, o outro leva a experiência do outro e eu acho que é benéfico. A gente vai se conhecendo melhor e quem fica restrito em casa, sem saber como reagir, como mudar, como se adaptar a certa lesão. Então, nós aqui, a partir das experiências dos outros, conseguimos saber que, afinal, você pode fazer, é capaz, né? Muitas coisas, quando tu se torna assim, cadeirante, você vai pensando que, ah, eu já não posso porque estou assim, mas quando a gente vem nesses encontros, você acaba vendo que não, a vida afinal continua, você pode ser muito ativa, assim como uma pessoa normal. Ajuda-nos a viver o dia a dia de cada um. Recolhemos aqui experiências e sentimos que não estamos sozinhos, não sou eu só que estou nesta condição. São muitas pessoas e que é fácil também ultrapassar a situação, porque não estou isolada. Porque há certos problemas que, muitas vezes, são difíceis de resolver porque não tenho com quem partilhar. O partilhar com uma pessoa de uma condição diferente é diferente de partilhar com uma pessoa que está na mesma condição que eu. Quanto mais número de pessoas podemos recrutar para virem fazer parte do grupo, é sempre bom, porque é uma maneira de ajudar essas pessoas. Muitas são, discriminam-se, outras são discriminadas pela família e acabam ficando no esquecimento, talvez não seja, acabam se isolando e discriminam-se. ouvimos aqui casos de alguém que se discrimina apesar de fazer parte do grupo, apesar de ter acompanhamento e ter um conhecimento mínimo. mesmo, mas ela autodiscrimina-se. Quando eu tive essa lesão, eu fiquei muito, posso dizer, deprimida, afastada, mas quando comecei a conviver com as pessoas da mesma condição, eu abri-me, fui capaz, fui saber que eu também posso. E além de que as nossas condições, você acaba sabendo, descobrindo outros métodos de ajudar, adapta-se melhor. A lesão quando vem, vem para ficar. Há vezes em que, dependente da gravidade da lesão, pode recuperar a normalidade de absorção. Nós não podemos nos rebaixar porque temos a lesão da luz, podemos nos priorizar porque temos a lesão da luz. Não. O nosso objetivo não é demonstrar que realmente eu tenho a lesão da luz, mas eu posso fazer as coisas, eu posso crescer, eu posso casar, eu posso ter fim, eu posso trabalhar. Qual é o nosso problema? O nosso objetivo é esse, é enterarmos na vida, entrarmos na sociedade, lutarmos por aquilo que não são nossos direitos. E são vários nossos direitos, nós somos um bicho, está lá no papel, não sei o quê. Mas temos que mostrar que é possível fazer as coisas e alguém tem que nos ouvir, porque se nós também só ouviremos o que está escrito, não vai acontecer nada. Caro amigo telespectador, hoje, como deu para perceber, trazemos aquilo que foi o encontro de pessoas com lesão medular. Ou seja, são pessoas que contraíram a deficiência por causa da lesão medular, onde trazemos o depoimento. O que os mesmos acharam destes encontros são benéficos, trazem aqui experiências das outras pessoas do seu dia a dia. Por assim que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Tchau. 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 Tchau.